Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Mr. Wick de novo com mais um vídeo para o canal. Ah, e só passando para avisar que se quiserem deixar sugestões do vídeo que querem ou personagens que querem reagindo, por favor, deixe nos comentários. Eu leio todos os comentários e assim eu posso trazer o seu pedido o mais rápido possível. Dito isso, peço só que você curta, compartilhe, se precisar, comente se assim você preferir. E é isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal 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 e brother de Lucifer Morningstar. Ele e seu irmão são responsáveis por toda a vida em DC Multiverse. Michael was gifted divine power by his creator, The Presence. Ele é nigh omnipotent, omniscient, imortal e invulnerable. Ele usou seus vastos poderes para crush Lucifer's rebelião em Heaven, which resulted em Lucifer's banishment to Hell. Ele é believed to ser igual a Lucifer e a sua poder, mas não é tão poderoso como The Presence. Eu amo você, Lucifer. Eu amo você, Lucifer. Eu amo você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto